Olá, minhas crocheteiras, tudo bom? Eu espero que sim. Feliz ano novo, minha gente, que esse ano seja um ano repleto de novas atitudes, cheio de bênçãos, de paz, de realização, de sonho na sua e na minha vida, tá bom? Esse é o primeiro vídeo do ano que eu vou gravar aqui pra vocês. Hoje é dia 1º, porém esse vídeo sai amanhã, na segunda-feira, dia 2, tá bom? E eu estou aqui pra contar um pouquinho pra vocês de como foi o meu ano de 2022, resumidamente. Já eu quero te dizer que eu não sei como foi o teu ano, mas o que eu sei é o seguinte, que independente se foi bom ou se ruim, você pode fazer melhor esse ano. Se foi bom, faça melhor. Se for ruim, faça melhor. Só depende de você, tá bom? Só depende de você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Bom, gente, esse ano de 2022 pra mim realmente não foi um ano fácil, eu já falei isso inúmeras vezes, quem me segue já me viu falando isso várias e várias vezes, aconteceram muitas, muitas coisas, porém eu vi a mão de Deus em casa, porque ainda tá comemorando o aviado de Oneita, fugiu da minha vida. Enfim, é... Fugiu da minha vida aqui, meu Deus. Fugiu não, soltei com meu nome, sei lá. Meu Deus, eu tô perdida hoje, tô perdida, eu tô perdida. Eita, esquece que eu tava falando. Ah, lembrei. Vi a mão de Deus em cada detalhe, em cada detalhe, eu ia olhando e falando, Senhor, muito obrigada, porque eu não mereço, eu não mereço. Só que eu imaginava que eu ia finalizar o ano como eu já estava, sabe? Imaginava que ia finalizar o ano, como é que eu posso dizer, pra você entender. Com vários sonhos pela frente que agora, no momento, estavam frustrados. E um deles era de ter o meu ateliê montado, que eu sonhava muito com isso. Há quatro anos que eu sonho com isso, eu sempre apresentei pra Deus, em cada oração, em cada oração, eu sempre falava assim, ô, eu quero prateleiras, em cima tem mais, tá? Depois eu vou fazer o tour pra vocês aqui do ateliê, pra vocês verem como tá. Tá muito bonitinho, tá simples, mas eu confesso que realmente era dessa forma que eu sonhava. Ainda faltam algumas coisas, ainda está faltando, mas são só detalhes. As coisas, assim, que eu mais precisava e que eu mais queria, eu consegui comprar. Que foi estante, barbante, estoque de linha pra barradinha que tá aqui em cima, e aí vocês não conseguem ver, mas depois no tour vocês vão ver direitinho, tá bom? E aí eu consegui montar meu ateliê, isso me deu um ânimo tão grande, tão grande. Isso foi o que agora no mês de novembro, já foi no finalzinho do ano, quando eu achava que nada mais ia dar certo, quando eu achava que nada ia acontecer. Porque uma coisa é você tá num momento bom e aí acontecer algo ruim, e você pensa, não, mas tô num momento bom. Eu já vinha de vários momentos ruins, eu já vinha de coisas que davam errado, aqui, uma atrás da outra dando errado, e dava errado daqui, dava errado dali, e, sabe, ia tudo desmoronando. E aí, de repente, tudo cessou. Não entendi, porque as coisas de Deus a gente realmente não entende. Tudo cessou e aí começou a dar certo, sabe? Começou a dar certo, começou a dar certo. E aí eu fiquei, sim, ô, realmente eu não mereço, e valeu a pena perseverar. Talvez você que esteja me assistindo durante esse ano de 2022, você não só pensou em parar de fazer crochê, como você parou. Como muita gente que me segue lá no Instagram, já falou assim pra mim, ah, eu parei no crochê porque eu tô desmotivada, as pessoas não valorizam, eu não consigo vender as minhas peças. Gente, eu recebo muita mensagem assim. E a primeira coisa que eu digo pra vocês é, a primeira pessoa que tem que se valorizar é você mesma, tá bom? E focar naquilo que você quer. Poxa, eu não sou valorizada aqui na minha cidade? Pois eu vou vender pra fora. Mas, Raiane, como eu vendo pra fora? Você vende pra fora divulgando nas suas redes sociais da melhor maneira possível, tá bom? É muito importante você divulgar nas suas redes sociais. Mas isso é pra outro assunto de vídeo. Não é sobre isso o vídeo, né? É sobre como foi meu 2022 e o que eu espero de 2023. Ou melhor, o que eu espero de Deus em 2023. Porque o ano em si só tirou dois e entrou três. Então, isso pra mim não muda nada. O que vai mudar é as minhas atitudes. E aí Deus vai trabalhar ao meu favor, dependendo das minhas atitudes. Entenderam? Então, são as suas atitudes que definem o seu ano, tá? Não fique assim, dizendo assim, ah, 2023 tem muita coisa boa pra mim. Não, 2023 não tem nada pra você. Você tem que batalhar, você tem que correr atrás. Porque a Bíblia mesmo fala que fé sem obras, ela é morta. Então, a gente tem que correr atrás. E aí Deus faz a parte dele também. Não ficar esperando cair do céu. Mas voltando aqui, talvez você foi essa pessoa que desistiu do crochê. E eu quero, nesse vídeo, te dar um ânimo pra você voltar a fazer crochê. Por quê? Porque eu sei que você pode ir muito mais além. Eu sei que se você sonha com um ateliê, você pode conseguir ter o seu ateliê. Eu sei que se você sonha em faturar no mínimo dois mil reais por mês, você pode sim conseguir faturar esses dois mil reais por mês. Eu sei que se você sonha em ter um estoque de barbante, você pode ter um estoque de barbante. Se você sonha com a sua casa própria, você pode ter sim a sua casa própria. Isso, quem tá falando é uma pessoa que morou de favor desde os 10 anos de idade até os 18. Então, eu passei oito anos morando de favor, de casa em casa. E hoje eu moro na minha casa, na minha casa própria. Então, assim, se Deus fez na minha vida, ele pode sim fazer na sua vida também. Só você crê e fazer a sua parte. Creia e tenha atitudes que te levem a conquistar aquilo que você quer conquistar, tá bom? Então, 2023 tá aí. Vamos passar uma borracha no que aconteceu em 2022, que a gente sempre vinha lembrar. Não com tristeza, disse, ah, meu Deus, eu passei por tanta coisa e tal. Não, sempre lembre das coisas que Deus fez. Foi difícil? Foi difícil. Mas Deus fez e é isso que importa. Então, em 2023, que a gente venha entregar ali nas mãos de Deus e fazer a nossa parte lutando pelos nossos sonhos, porque é isso que eu estou fazendo. Hoje eu acordei e disse, esse é o primeiro dia do melhor ano da minha vida. Profetize coisas boas. Às vezes a gente vem de várias coisas ruins acontecendo, de várias coisas ruins. A gente fala, poxa, esse ano vai ser mais um ano ruim na minha vida. Eu não fale isso, não. Não profetize coisa ruim, não. Porque a Bíblia diz que a nossa boca, ela tem poder de abençoar ou de amaldiçoar. Então, use a sua boca pra profetizar coisas boas na sua própria vida. Porque se a gente não profetizar coisas boas na gente, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, quem é que vai profetizar coisa boa? Então, assim, diga, determine, esse é o melhor ano da minha vida. Eu vou viver aquilo que eu nunca vivi. Eu vou chegar onde eu nunca imaginei chegar. Eu vou conquistar o que eu nunca imaginei conquistar. Porque só depende de você, crocheteira. Tá bom? Só depende de você. Só... Quando eu entendi isso, gente, que só dependia de mim, virou uma chavinha assim na minha cabeça, sabe? Então, o que eu posso te dizer é que eu estou aqui pra te ajudar. Como eu já falei, eu tenho um curso, né, que eu vou te ensinar do zero ao intermediário. Se vocês já sabem, esse curso também é pra você. Porque você pode se aperfeiçoar, tá bom? Você pode se aperfeiçoar no crochê. É um curso com 48 aulas. Você pode parcelar no cartão de crédito. A gente tá no mês de janeiro, tá? Com 30% de desconto. E, gente, esse curso, ele é um curso que no final ainda você tem certificado. Olha só que legal. E você pode pagar também no boleto ou no Pix, como você preferir. Se não quiser ficar aí parcelando em grandes prestações, pode parcelar em menos de 12 também. Não necessariamente em um ano, tá bom? Então, assim, ele é muito, muito completo. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Quando você for efetuar a compra, é só colocar o cupom 2023, que aí você ganha 30% de desconto, tá bom? E, se você já sabe crochê e tem dúvidas só na precificação, Ah, eu não sei como precificar, eu tô perdendo dinheiro. Esses dias uma aluna falou assim pra mim, Ah, eu tava desmotivada no crochê e eu não sabia o porquê. Mas é porque eu tava pagando pra trabalhar. E com a tua aula de precificação, eu entendi que eu tava literalmente mesmo pagando. Então, isso me deu um ânimo, me deu um gás que eu posso, assim, viver do crochê. E, às vezes, gente, são detalhes que a gente precisa ajustar, tá? Então, vou deixar o link aí da aula de precificação. É apenas R$37, tá bom? Ai, me parei. Passou, passou. Talvez você diga assim, mas, Rai, aqui no YouTube tem um milhão de aulas de precificação. Sim, gente, é verdade. Só que a minha aula, ela é completa. Por quê? Porque eu, Raiane, eu tinha dúvidas. Quando eu faço promoção, é do meu bolso que eu tenho que tirar o desconto que eu vou dar pra cliente na promoção? Das peças? É do meu bolso? Quando eu vou dar um desconto pra cliente, vou te dar R$10,00 de desconto. Esse desconto vai sair de onde? Do meu bolso também? Se sair do seu bolso, tá errado. Precificação da forma correta. Você faz promoção, o dinheiro não sai do seu bolso. Você dá desconto, o dinheiro também não sai do seu bolso. Não sai do seu salário. Porque uma coisa é você ter um salário. Ah, vou querer faturar por mês R$2,00. E aí, se você fizer a promoção e naquele combo ali de promoção, daquela quantidade de peças, vou juntar tudo e aí juntou, deu R$100,00 de desconto naquelas peças, aí você ganha R$1.900. Só que a sua meta é R$2,000. Então, tá errado. Precificação da forma correta. Não sai dinheiro do seu bolso. Muito pelo contrário. Tá bom? Como você tem o seu salário fixo no valor que você definir. Então, é muito importante você calcular as suas peças da forma certa, sem se basear, gente, por outra pessoa. Porque o que eu mais recebo no meu direct do Instagram é Rai, por quanto você vende essa peça? Rai, pode me ajudar? Quanto é essa peça? Gente, uma peça, o preço de uma peça de crochê vai muito mais além do que material e horas trabalhadas. Muito mais além que isso. A precificação é muito mais detalhada que isso. E é isso que eu ensino na minha aula de precificação. Apenas R$37,00 você pode pagar no Pix, pode pagar no boleto, pode pagar no cartão de crédito. E no cartão você pode parcelar em até 8 vezes de R$5,25. Olha só que barato. Então, só depende de você se valorizar. É aquilo que eu disse. A valorização tem que começar por mim e não esperar que outras pessoas valorizem. Ai, gente. Cansei, hein? Então, gente. Meu 2022 não foi nada do que eu imaginei. Mas eu acredito sim que 2023 tem muita coisa aí pela frente. Tem muita coisa pra acontecer. E é isso. Estamos aqui pra viver. Que seja feita a vontade de Deus. Porque só a vontade dele é soberana. E a Bíblia mesmo diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, bora viver 2023, gente. Um beijo. Feliz ano novo. Entregue nas mãos de Deus. Entregue o teu ano nas mãos de Deus. É isso que eu posso te falar. Tá bom? Ficou alguma dúvida sobre o curso? Sobre a precificação? Ou me chama no direct ou deixa aí nos comentários. Tá bom? Que eu tenho o maior prazer em responder você. Tá certo? E até o próximo vídeo, gente. Tchau.